Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo! Bom, hoje a receita tá maravilhosa, além de muito saborosa, é uma receita, uma sobremesa bem prática de fazer, e muito benéfica pra saúde. Por quê? Porque nós vamos usar probiótico. Como eu sempre falo, probiótico é vida, né? Então vamos usar hoje o creme French. Gente, tá chegando agora, não sabe o que é creme French, gente. É um creme francês, creme French, é um probiótico do bem, são bactérias do bem. Mostra aqui, Adios. Fica com essa consistência, e ele se alimenta da gordura do creme de leite. Então, esse probiótico, ele é muito saboroso, ele é ótimo pra gente incluir nas sobremesas que vai o creme de leite, substituir o creme de leite, tá certo? Então, se por acaso você tem interesse em estar adquirindo o creme French, eu faço doação colaborativa, tá? Eu mando para todo o Brasil. O que é doação colaborativa? Eu cobro gastos, que é frete, mais embalagens, mas é simbólico, tá? Então, se for em São Paulo, eu marco um dia da semana, um local que eu já tenho, pra fazer a entrega pessoalmente. Aí, é só troca por produtos que eu uso, como creme de leite, leite, enfim. Tá? Quem tiver interesse, está adquirindo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui abaixo, aí você não liga, porque se ligar, se todo mundo ligar, não tem como eu atender todo mundo, mas manda uma mensagem, que assim que der, eu respondo. Combinado? Pessoal, então... Ah, e se por acaso você não tem o creme French, não quer ter... Só lembrando, alguns dos benefícios do creme French, gente, ele regula a flora intestinal, aumenta a imunidade, é super benéfico pra saúde, importante, inclusive, pra saúde das crianças. Então, mas mesmo assim você não tem interesse de ter, você quer fazer essa sobremesa, que nós vamos fazer hoje, um pavê de limão, tem interesse em estar fazendo essa sobremesa? Pode substituir o creme French por creme de leite, tá certo? Bom, então vamos pra receita, pessoal. Então, pra esse pavê vamos usar... Eu tô colocando bolacha de maisena, mas você pode usar bolacha de chocolate, aquelas de maisena de chocolate, tá? Ou de leite, de sua preferência, tá? A quantidade eu não vou dar exata, porque depende do seu refratário, tá? Então, eu acredito que vou usar de três a quatro pacotes desses daqui, tá? Então, vamos usar também duas caixas de leite condensado, suco de cinco limões, tá? E aí você vai... Você que vai saber se você gosta dele mais azedo ou menos azedo, enfim. E vamos usar duas caixas de creme de leite ou 400 gramas de creme French, gente. Esse creme que eu já falei aqui, 400 gramas dele, tá? Ou duas caixinhas, equivalente a duas caixinhas de creme de leite. Gente, simples assim. Essa receita eu não uso nem liquidificador, nem batedeira. Então, é uma receita que agrada a todos. Muito fácil de fazer. Bom, pessoal, então tá aqui, ó. Já coloquei as duas caixinhas de leite condensado. Agora vamos lá. O nosso creme French, 400 gramas de creme French. Ou, se você não tiver o creme French, duas caixinhas de creme de leite, tá? Tem que ser o exato 400 gramas, tá? E agora, então já coloquei o suco de cinco limões, tá? E agora vamos mexer muito bem, tá, gente? Ó, na mão mesmo, como eu falei, não precisa nem de batedeira, nem de liquidificador. Pode misturar bastante. Bom, pessoal, então, ó, mexer bem. Ó. E aí ele fica... Esse creme aqui, ele engrossa um pouquinho mais depois na geladeira, tá? E agora vamos colocar no nosso refratário. Um pouquinho. Esse pouquinho aqui é mais pra facilitar na hora de você for retirar a sobremesa, tá? Ah, então, ó, cobre todo com N. Bom, pessoal, então forramos o fundo com o nosso creme de limão. Não precisa... Olha que prático, gente. Não precisa molhar a bolacha no leite, nada disso, gente. Muito prático, né? E aí a gente vem fazendo a camada toda de bolacha. Olha lá, pessoal, então uma camada de bolacha. Lembrando que você pode colocar dessa daqui de chocolate, tá? Também fica divino, gente. E aí mais uma camada do nosso creme de limão. Bom, pessoal, então, ó, mais uma camada do nosso creme de limão. E aí põe a bolacha e aí vem com mais uma camada de creme. E assim o tanto que couber no seu refratário. Dá umas quatro a cinco camadas, tá? Então eu vou fazendo pra adiantar e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal, então. Deu, acho que umas cinco camadas. Bom, pessoal, pra finalizar eu cliturei um pouquinho de bolacha. Aí a gente dá uma enfeitadinha aqui nos cantos. Então, ó, você enfeita assim o cantinho e com o limão você tira a raspinha somente a parte verde, tá, gente? Que se sair a branquinha, aí ele amarga, tá? Então dá uma raspadinha só pra gente enfeitar um pouquinho. Bom, pessoal, então a proposta é uma sobremesa rápida, fácil, econômica, como vocês viram, e nutritiva, né? Porque tem o probiótico do bem, né? Como eu falo, probiótico é vida, gente. Então, eu super aprovo, super recomendo. Se você também gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Se por um acaso tá chegando agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Só clica no botãozinho vermelho aqui abaixo. Aperta o sininho também pra receber as notificações dos nossos vídeos, tá? A cada dia é uma receita nova. Eu falo bastante de kefir de leite, kefir de água, kombucha, creme frágil, iogurtes infinitos, sucos detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar, receitas fitness. Gente, o que não falta aqui é assunto e receita pra passar pra vocês, tá? Eu só peço aquela ajuda deixando aquele like caprichado. Se vocês puderem, compartilhem com seus amigos e familiares. E agora eu estou com o Instagram, pessoal. Segue lá, é Ivaniz e Dionísio Oficial. Combinado? Então, por hoje é só. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar. E que Ele alcance a cada família com a Tua paz. Aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau.